Oi gente, tudo bem meus amores? Bom, tô de volta e no vídeo de hoje, gente. Hoje, como vocês viram no título, é um vídeo mais rapidinho, é pra mostrar o resultado depois de nove meses de cirurgia no nariz. Eu vim mostrar pra vocês como tá, vim falar o que eu achei, né? Se a expectativa que eu tava foi alcançada, ou se o resultado não foi o esperado, ou se o nariz cedeu. Então, o vídeo hoje é sobre isso. Vocês me pediram bastante pra me gravar esse vídeo. E pra quem não viu, pra quem não sabe, eu fiz em novembro de 2020 uma cirurgia. Na verdade, foram duas ou foram três? Não, na verdade foram três cirurgias no nariz, mas o processo era pra ser só uma, mas conforme foi fazendo, foi necessário fazer outras, eu vou explicar melhor num vídeo, tá? Então, se você tem interesse de fazer cirurgia no nariz, esse vídeo vai te ajudar bastante. Aqui no canal, eu já fiz um diário da minha cirurgia, tá? Cirurgia que eu fiz no nariz. Como eu falei, foram três, três procedimentos. Tem vídeo também já falando de preço, mas resumidamente, eu vou deixar a playlist aqui no card pra vocês conferirem. Mas resumidamente, gente, foram o quê? No total aí, no total de tudo, eu gastei uns sete mil, no total de tudo foi isso. Uns sete mil porque contou a alimentação, contou, eu viajei pra outra cidade com a minha filha, ela me acompanhou pra mim fazer essa cirurgia. E como eu não sabia quanto tempo eu ficaria fora, eu levei ela, né, que ela tem, tinha sete anos, e aí ela é muito apegada comigo, não fica com ninguém. Então, ela foi comigo. Eu só não peguei hotel porque eu fiquei na casa da minha mãe. Então, isso daí já economizou bastante. Eu fui pra outra cidade porque aqui na minha cidade não tinha. Tinha em Goiânia, eu moro em Senador Canedo, tinha em Goiânia, tá? E só que não tinha nenhum profissional que eu tivesse 100% de, como que eu posso falar, de segurança pra me fazer, eu pesquisei bastante. Em Goiânia, pesquisei em São Paulo e pesquisei em Palmas, Tocantins, que é onde minha mãe mora, onde eu morava, né, antes de vir pro Goiás também. E por isso eu viajei pra lá. E, gente, lá na minha casa foi eu e minhas três irmãs, minhas duas irmãs e minha mãe. Então, foram quatro pessoas que fizeram cirurgia no nariz ao mesmo tempo, tá? Então, é um vídeo bem bacana aí pra quem tem interesse. Primeiro, vamos falar de antes e depois. Eu vou mostrar um vídeo do antes, antes de fazer cirurgias, pra vocês terem noção de como era, né, o nariz. E, então, confiram aí. Não se assustem, viu? Porque são imagens fortíssimas. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Levitam Hair. Esse poderoso suplemento vitamínico mineral. Que acelera no crescimento saudável dos fios e das unhas, tá? Então, hoje eu quero fazer a resenha dele pra vocês. Vale lembrar que eu tô voltando a tomar, porque eu já fiz resenha dele aqui no canal. E esse daí era o nariz antes dos procedimentos, tá? Agora, temos nove meses depois. Eu vou falar quais os procedimentos que eu fiz também. E, gente, atualmente o meu nariz tá assim. Ó. De cima pra baixo. De baixo pra cima. Lateral. E a outra lateral. Vocês vão perceber que ela criou essa parte aqui, porque eu não tinha nada, nada, sobre cicatrizes. Tá certo que eu tô com um pouco de make, né? Mas, se vocês perceberem a cicatriz, ela é quase imperceptível. Porque ela é na dobra, realmente, do nariz, tá? Então, na verdade, não fica tanta cicatriz. Se vocês observarem aqui, tem um vãozinho aqui, outro aqui, tá vendo? Isso é as marcas do ponto. E aqui, você percebe, não sei se dá pra perceber, mas aqui é onde faz o corte, tá? E é isso aí. Essas seriam as cicatrizes. Aqui, ó, vocês podem ver esse fundinho aqui, de leve. Esses dois aqui são fios, tá? E aqui. Bom, então, vamos lá. Vamos falar de como foi. Eu fiz a primeira cirurgia. E a primeira, gente, o meu nariz, ele era muito enorme. Ó, os buraquinhos estão nesse tamanho. Ah, deixa, vale ressaltar que eu dei, como é o nome disso? Ai, gente, eu vou escrever na tela, porque eu esqueci. Que é meio que um carocinho, eu dei aqui, ó. Tá vendo? Porque eu, na verdade, durante o procedimento de recuperação, eu fiz tudo direitinho, toda dieta. Tem vídeo no canal com dieta, falando da dieta, mostrando como faz o curativo, mostrando como que eu fui, tirei os pontos, mostrando tudo. Mostrando os remédios que eu precisei tomar, quanto eu gastei de remédio. Então, é um diário bem completo que tem no canal, se eu não me engano, são quatro a cinco vídeos. E vocês podem acompanhar desde o primeiro vídeo pra terem noção de como foi. Então, gente, assim, meu nariz, ele era muito enorme, tá? Os buracos ficaram nesse tamanho. Eu pedi que ela deixasse o mínimo possível, tá? Eu tô usando pomadinha aqui. Daqui uns dias some isso aqui. Ah, sim, eu fiz toda a dieta certinho quando eu tava no pós-operatório. Mas quando eu cheguei aqui em casa, tinha acho que uns 20 dias que eu tinha feito. Aí eu chutei o balde. Eu comi pizza de calabresa, eu comi presunto, eu comi queijo. Todas essas coisas aí que não era pra ter comido. Então, acredito que por isso que saiu esse carocinho aqui. Então, você precisa fazer a dieta. E o certo é um mês depois fazer essa dieta também. Só que eu não terminei. Eu fiz a dieta durante a cirurgia, o pós-operatório. Um mês depois, quando eu cheguei em casa, eu já comi de tudo. Então, por isso que me deu esse carocinho que eu esqueci o nome. Mas você pode estar passando todos os dias uma pomadinha aqui que ela vai sumindo. Eu até passei, eu passo diariamente. Então, vamos falar. Bom, minhas narinas eram gigantescas, tá? Eu pedi pra ela reduzir ao máximo. Levitam é esse poderoso suplemento vitamínico mineral que acelera no crescimento saudável dos fios e das unhas, tá? Eu não fiquei com problema de respiração. Isso é uma pergunta que sempre me fazem. De perto, se vocês observarem, não ficou tão pequena. As narinas não estão tão pequenas. Tá normal. Só que como a minha narina era muito gigante, aparenta ter ficado pequena. Mas se você observar, o nariz ficou proporcional ao rosto, tá? Ó, o correto é o seu nariz caber nessa linha do olho, dentro da linha do olho. Aí, ele fica harmonizado com o rosto. Então, hoje em dia, o meu rosto tá harmonizado porque, ó, a linha do olho é essa. Antes da cirurgia, o meu nariz, gente, sem mentira, ele vinha até aqui. Ele era quase do tamanho da boca, era muito gigante. Então, eu pedi pra ela retirar bastante, diminuir bastante as narinas. Mas eu não fiquei com problema de respiração, tá? Não se preocupem. Eu não fiz rinoplastia. Os procedimentos que eu fiz. Eu fiz a lectomia, porque é esse procedimento que reduz as narinas. Mas esse procedimento foi proibido, porque agora eles... Só os cirurgião mesmo, o plástico, que vão fazer a rinoplastia. Eu não fiz com cirurgião plástico. Eu fiz com uma médica dentista especialista, tá? Especialista. Eu esqueci especialista em quê? Harmonização facial. Eu sei que eu fiz com um especialista, só não foi uma rinoplastia. Por isso, é bem mais em conta do que a rinoplastia. A rinoplastia, hoje em dia, é 20, 30 mil reais, né? E, então, como eu não tinha esse osso do nariz, a rinoplastia, pra mim, quase não ia adiantar. A rinoplastia é mais pra quem tem isso aqui, né? Isso aqui é alto e tudo mais. Então, bom, os procedimentos que foram feitos foi a lectomia, que eles cortam aqui, retiram o excesso da narina e costuram. Gente, esse foi o primeiro procedimento que eu fiz. Daí, eu fiquei sete dias de repouso pós-operatório e voltei pra continuar o procedimento. Quando eu voltei, que retiramos o curativo, porque o curativo eu acho que é sete dias também que deixa. Vejam os outros vídeos lá, que vocês vão entender direitinho quantos dias que é. Aí, quando eu tirei o curativo, nós percebemos que eu já tinha uma narina muito maior que a outra. Essa aqui era gigantesca, bem maior que essa. Então, a doutora viu, eu fiz com a doutora... Gente, qual é o nome da minha doutora? Raíssa, fiz com a doutora Raíssa. Então, ela viu que... Eu já tinha falado, doutora, você vai perceber que a minha narina é uma muito maior que a outra. Ela não tem problema, a gente vai arrumar, fica tranquila. Então, tá. Aí, fizemos primeira a lectomia. Hoje em dia não se faz mais a lectomia, não precisa mais cortar assim. É só com fios, tá, pra diminuir as narinas. E aí, eu fiz essa a lectomia. A lectomia é bom porque ela não volta. Como você cortou e retirou o excesso da narina, não vai voltar. Pra sempre serão esses buracos nesse tamanho que vocês estão vendo, entende? Porque foi a lectomia. Depois da lectomia, foram... Ela fez essa parte aqui do nariz que eu não tinha. Eu nem sei como que ela fez isso aqui. Só ela pra explicar pra vocês. Mas ela criou esse pau do nariz. Eu falo pau porque eu não tinha isso aqui. Ela criou esse pau do nariz, que é o que dá essa elevada. Então, automaticamente, ela também deu uma empinada aqui no nariz, ó. Ela deu uma empinadinha. Então, ela fez alguns fios de sustentação. Vocês até podem ver que aqui tem uma marquinha. E aqui também tem outra marquinha. E então, hoje nós estamos nove meses depois, tá? E esse tá o resultado. Se vocês olharem o vídeo, o primeiro vídeo, vocês vão ver que tava muito mais assim, ó. Muito mais Michael Jackson. Mas ela já tinha falado, Andréa, sempre cede um pouco. Então, não se preocupa. Vai harmonizar. Cada dia que passar, vai harmonizar mais com o seu rosto. O resultado total é depois de seis meses. Então, aqui já tô com o resultado final. Porque estamos com nove meses, né? Então, ó. Minha narina tá assim. E, gente, eu amei muito. Porque vocês sabem que eu trabalho com a minha imagem. Então, eu precisava dar uma harmonizada no rosto. Porque ninguém quer. Nenhuma marca quer fazer uma propaganda com aquele narizão. E eu perdi muitas oportunidades de serviço por conta disso, né? Porque é muito cotado a sua aparência. Já que você trabalha com a sua imagem, né? Você precisa ter uma aparência mais padronizada. Então, isso eu não fiz só pelo meu serviço. Pelos padrões da sociedade que tem que ser padronizado. Não. Eu fiz porque, desde criança, era um sonho meu harmonizar o meu nariz. Mas eu nunca achei que eu ia conseguir. Eu também nunca achei que eu teria condições de conseguir. Então, eu fiquei muito, muito feliz quando eu consegui, sabe, gente? Foi, assim, algo maravilhoso pra mim. Foi um sonho, realmente, que Deus realizou na minha vida. Então, se você tem esse sonho, é pedir pra Deus sempre e nunca desistir. Porque Deus sempre abre portas pra quem clama a Ele, pra quem pede pra Ele. Então, resumindo, o resultado final é esse aqui do nariz. Eu gostei bastante, ó. De baixo pra cima, ele ficou super empinadinho, assim. Era horrível de baixo pra cima. Eu nunca tinha coragem de tirar uma foto, um vídeo, assim. Porque era muito, muito feio. E, então, eu amei o meu resultado de verdade. Eu fiquei super satisfeita. Porque harmonizou bastante, né, o meu rosto. Então, muita gente falou, ah, depois de um tempo vai voltar. Gente, a lectomia não tem como voltar. Se você cortou um pedaço da narina fora, não tem como ela voltar esse tamanho das narinas, tá? Então, isso não vai voltar, graças ao bom Deus. Então, esse é o resultado, tá? De nove meses e eu gostei bastante. Eu recomendo, claro que eu recomendo. Porque isso, gente, é um sonho pra muita gente. E eu não vou ser hipócrita de dizer, ah, não façam cirurgia plástica. Eu digo, faça se você tiver vontade. Se for o seu sonho. Se vai fazer diferença na sua vida. Se te bloqueia teu nariz fora dos padrões. Eu indico sim fazer, vale a pena. É muito mais em conta você fazer com a dentista especializada do que uma rinoplastia. É muito menos invasivo do que uma rinoplastia. Você sai do hospital, da clínica, dirigindo se for preciso, tá? Você não sofre. Não fica toda roxa a cara, assim, igual fica numa rinoplastia. É bem menos invasivo. E muda a sua vida pra sempre. O resultado é esse aí. E tá super aprovado, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter respondido as dúvidas de vocês. E se tiver ainda alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Se você tem vontade de fazer, deixa aqui que eu quero saber, tá bom? Então, um beijo grande. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E deixa o joinha se esse vídeo te ajudou, se você gostou, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.